Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Sofá da Vila, a nossa live semanal aqui do Instituto Vila Mil, onde discutimos temas relacionados à saúde da mulher, gravidez, saúde da criança. É um prazer ter vocês aqui conosco, bem-vindas Jo, Marcela, Cris, Priscila, Joyce, Polly, Ariana, Mai, Caramelo, Brito, Cláudia, bem-vindo todas vocês, é um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Kezia, eu sou médica, diretor e fundadora do Instituto Vila Mil e hoje estamos aqui para discutir um tema muito, muito importante, um tema que preocupa as mulheres e um tema que me preocupo pessoalmente que é a reserva ovariana, que é a fertilidade das mulheres. Nós temos observado cada vez mais essa busca pelas mulheres em saber como está a fertilidade delas e uma queda da fertilidade feminina, claro, principalmente em mulheres acima dos 30, dos 32, dos 35 anos. E a gente sabe que é muito importante que as mulheres se conscientizem. É muito importante que as mulheres se conscientizem acerca de sua fertilidade e que as mulheres saibam como preservar sua fertilidade, que as mulheres saibam até quando elas podem esperar para ter seus bebês. Então, para isso, eu convidei a doutora Flávia Ribeiro, que é especialista em reprodução humana, é minha amiga pessoal, uma pessoa extremamente competente para falar desse assunto, para conversar com vocês, para trazer para nós todas as evidências atuais sobre esse tema. Vou convidar, então, aqui a doutora Flávia a conversar conosco. Vamos lá, doutora Flávia. Bem-vinda, Luana. Bem-vinda, Brui. Olá, doutora Flávia. Bem-vinda aqui ao nosso sofá. Boa noite, Kézia. Doutora Kézia, tudo bem? Prazer participar dessa live. Vem ter você conosco aqui na live, ter você conosco no Instituto Vila Mil. Você é uma pessoa tão amorosa, tão apaixonada pelo que faz, tão estudiosa. Então, queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre você, né? De onde vem essa paixão sua pela reprodução humana, pela saúde reprodutiva das mulheres e por que você está aqui hoje. Ótimo. Obrigada. Boa noite, doutora Kézia. Antes de tudo, eu gostaria de dizer a importância de hoje estarmos falando aqui sobre reserva ovariana, sobre futuro reprodutivo, justamente no período em que a gente começa a sair de uma fase muito desafiadora, talvez das mais desafiadoras da história do mundo, que é a pandemia, né? E a gente estava dizendo muito, falando muito sobre os conceitos de morte e a gente vem aqui hoje falar sobre a semente, sobre o futuro, sobre a vida, né? Então, essa live tem um significado muito especial. Essa live tem um significado de renascimento, de olhar para o horizonte, para a frente, né? De acreditar que a gente está superando e que saímos muito fortalecidos, também esfolados, sofridos de tudo que nós passamos e ainda estamos passando, mas que é preciso realmente a gente buscar as ferramentas para continuar e para continuar com muito sentido, né? Para a gente passar para as gerações futuras aí, os sentimentos, as vivências, os aprendizados que tivemos durante toda essa pandemia. Para mim é muito especial trabalhar com você, né? Que é a minha amiga de quase três décadas já, colegas, turma, milênio passado. Quanta coisa nessa trajetória, quanta coisa nesse caminho, quantas vivências do ponto de vista pessoal, profissional, espiritual, foram muitas vivências e nós estamos aí crescendo a cada dia e tentando engajar mais pessoas no nosso propósito de vida, que é aprender a aprender, né? Ter humildade para compreender que quanto mais a gente vivencia, mais a gente tem a aprender e que as trocas de experiências, elas são riquíssimas e que a gente trabalhar com a horizontalidade, né? Com as parcerias, com o protagonismo da mulher, o protagonismo da família, né? Na forma como nós sempre identificamos que é a forma respeitosa, né? Fugindo daquele jargão de que nós, médicos, somos deuses. Cada vez vem crescendo mais mesmo esse movimento e dizendo que essa forma é como deve ser, né? Até porque todos nós somos pacientes, nós somos seres humanos e a gente vai passando por essas vivências e entendendo que o que importa mesmo é o indivíduo, é a família, é o que ele tem de bom e a gente precisa cultivar essas relações. Para mim, fazer a discussão de vida e morte é algo muito profundo, né? Eu tenho uma vivência marcante de ter passado na minha adolescência por uma tragédia familiar em que eu perdi meus pais e uma irmã e foi muito desafiador, foi bastante sofrido, mas foi muito importante na minha vida, né? Eu considero que eu sou quem eu sou hoje por tudo que eu vivi e carrego muito dos meus pais, muito da minha família, mas não no sentido negativo, não no sentido sofrido, né? Eu consegui ressignificar buscando na reprodução humana ajudar a construção de novas famílias. Então, eu trabalho numa concepção que é até interessante porque eu gosto muito da sua frase, que é a FIV necessária, né? Como a necesariana necessária. Compreendendo que muitas vezes as dificuldades reprodutivas, os problemas reprodutivos, eles estão associados a situações muito mais profundas do que simplesmente a biológica, né? O ser humano, ele é uma interação mente-corpo e mente e que quando a gente compreende o ser humano na sua totalidade e fazemos as conduções dos tratamentos, né? Das nossas relações nessa totalidade, a gente tem muito mais sucesso. Não só no que se pretende chegar, mas numa evolução de vida mesmo, espiritualidade. Então, eu tenho muita alegria hoje até receber um presente especial aí no Vila Mil de uma família que, de alguma forma, eu consegui tocar e transformar. Que até compartilhei o vídeo do meu Insta que ela me mandou, lindo, de um parto lindo. Por um toque de algo naquela família que eu precisava ajustar muito mais do que qualquer tratamento reprodutivo em si. Às vezes é preciso a gente fazer uma pausa, ajudar o próprio paciente a fazer uma pausa, olhar para si, olhar para a própria vida, encontrar espaço para os filhos e para a família para que seja possível prosseguir. Então, eu brinco muito com os meus pacientes. O meu objetivo não é um beta-HCG. Até porque o beta-HCG, ele é uma etapa do tratamento. O meu objetivo é participar da construção de famílias, famílias mais estruturadas, para que a gente tenha um mundo melhor, fazer a minha parte aí nesse mundo. Ainda brinco com meus filhos assim, quando eu for avó, os meus netos têm que falar que a avó ajudou a contribuir para o mundo melhor. Então, é assim que eu penso que tem que ser. Então, hoje, acho que a gente está abrindo aí uma nova fase, né? Eu percebo que a mulher moderna, ela já vem com muitas angústias e dúvidas do momento de ter filho. E, na pandemia, isso foi marcante, até por determinação de vários órgãos, de a gravidez ou não, esse ano também com a entrada da vacina. Será que eu espero para me vacinar primeiro ou não? Se eu tomei a primeira dose, espero segunda? Então, acho que hoje a gente tem aqui uma oportunidade de abrir para perguntas, nesse sentido, né? Que os pacientes possam, os pacientes, os espectadores possam fazer. E ajudar mesmo a gente definir quando é possível adiar, se é possível adiar, qual a melhor forma de adiar, para que também a gente não tenha frustração do impedimento da realização de um sono. Hoje, eu estava conversando com uma amiga, ela tem 70 e poucos anos e ela me contou a história dela e foi impressionante, assim. Ela falou que com 21 anos, ela era recém-casada, engravidou a primeira vez e teve um aborto com três meses. Um mês depois do aborto, ela teve um apendicite com peritonite, teve que reoperar, foi muito grave. E depois que ela chegou em casa, um amigo muito íntimo dela, falou assim, você teve peritonite, teve pus na cavidade peritonial? Ah! Então, assim, provavelmente suas trompas foram destruídas e você não vai poder engravidar, nunca mais. E aí, depois disso, ela tomou aquilo para ela e falou assim, é, realmente eu não vou ser mãe. Então, ela começou a interiorizar outras maneiras de ser feliz. Foi fazer faculdade e, assim, sem usar nenhum método contraceptivo, mas ela interiorizou que ela não ia poder ser mãe. E com isso, ela ficou quatro anos sem ter filho. Foi desenvolver trabalhos sociais e fazer outras coisas. Imaginou assim, um dia eu vou adotar, um dia eu vou fazer outras coisas. Depois de quatro anos, ela disse que o marido dela falou assim, querida, tem um tal de doutor Cegonha aqui em Belo Horizonte que é aquela amiga nova. O doutor Cegonha é conhecido, né? Que hoje a Flávia até tem parceria com essa clínica. Nossa clínica tem parceria onde a gente faz as fertilizações, a parte de embriologia lá do Vila Mil. E aí, ela foi e ela disse, ela me explicou isso hoje. Diz que o doutor Cegonha olhou pra ela e falou assim, olha, o seu esposo não fez nenhum exame, só exame físico. Falou assim, olha, o seu esposo não tem nenhum problema porque você já engravidou uma vez. Então, tem uma certeza que ele não tem nenhum problema pra engravidar. Você desenhou o corpo assim, aqui seu útero, aqui seu ovário, aqui sua torpa, você também é perfeita. Você também não tem nenhum problema. Então, eu te dou 30 dias. Daqui a 30 dias, você vai voltar aqui grávida. Tá bom? Aí ela falou assim, Kézia, em 30 dias eu voltei grávida. Falei, gente... Ele é vivo, Flávia, em geral do Cegonha? Não, ele é o pai do Rodrigo, né? Ah, ele é o pai do... Eu queria conhecer ele. Que terapia! Não, exatamente. Que conte, né? Vou falar pra Flávia essa técnica pra ela fazer. É, mas tem isso. É incrível, né, Kézia? É claro que existem fatores biológicos, nem todas as situações são assim, simples. Mas é interessante quando você comenta e você ilustra como que, às vezes, uma informação pode ficar registrada e ela até pode ser insomatizada. Então, assim, eu percebo isso com uma relativa frequência no consultório, assim, por alguma vivência traumática ou por algum caso que a paciente acompanhou na infância, por exemplo, famílias em que tem suicídio e aquela perda fica de forma muito violenta, como que, às vezes, a paciente introjeta aquilo e ela cria um obstáculo, né, que pode até ser também que tenha um fator biológico, mas, às vezes, impede de ter relação sexual, causa um nível de estresse muito grande, né? Hoje, até tem um caso aqui pra citar de uma paciente que eu atendi. É uma paciente que já teve, ela teve um bebê prematuro e descobriu a trombofilia por um evento em algum familiar dela durante a gravidez. E o bebê nasceu prematuro por causa da trombofilia, mas nasceu saudável, foi pra casa. Ela introjetou a informação assim, nossa, eu podia ter tido uma perda com 20 semanas, meu bebê podia ter sequela e tal, tal, tal. Ela passou por duas perdas a seguir, inclusive, agora eu não me lembro bem, eu acho que ela usou o anticoagulante, mas ela tá em pânico de engravidar. Ela tem muito medo de engravidar. Parece que, assim, você já gastou sua ficha e agora não abusa de novo, não. Então, ela até teve uma sensação de sintomas de gravidez a sinal de semana e começou a sangrar. Fez o exame de beta-HCG. O exame de beta-HCG deu negativo, ela entendeu que ela tava tendo uma outra perda. Aí, hoje, a gente foi conversar, ela falou, nossa, olha, olha, o meu emocional, ela é até psicóloga, por curiosidade. E aí, mas isso é frequente, né? Quando os pacientes estão com... Isso é trauma, né? Assim, de alguma forma, ela assimilou essa informação do trauma. Ela falou que já assistiu vários colegas ou casos que ela ouviu falar de traumofilias com evoluções de feitos ruins. Então, existe um paradoxo na mente, lá no inconsciente, né? Que é a vontade de ter o filho e o medo por trás de tudo aquilo que pode representar. Então, é muito bacana quando a gente faz essa discussão porque a gente, às vezes, né? Assim, o nosso corpo manifesta. No fundo, às vezes, você não quer permitir que aconteça, porque aquilo representa sair da zona de conforto, né? Mas, então, né? A gente pode fazer uma live depois sobre como as emoções influenciam na fertilidade. O que você acha? Vai ser bom, não é? Vai ser bom, não é? Mas, então, vamos para o tema, né? e na vida amorosa e tudo mais. Em tudo, né? Vamos para o tema de hoje, né? Que o pessoal está ansioso aí para saber, que é sobre reserva ovariana. Então, vamos aí para as perguntas. Eu quero que as pessoas perguntem, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se realmente faz sentido essa preocupação sobre quando engravidar. realmente, Flávia, hoje, com esse mundo moderno, com fertilização in vitro, com essa possibilidade da gente comer saudável, da gente fazer atividade física, da gente ficar mais jovem, né? A gente com 41 anos aqui, cheio de botoques de preenchimento, parecendo que tem 30. Não é possível que meu ovário vai ter 41, gente. Eu posso, meu útero, eu posso tomar hormônio, eu posso ter parte na água natural com 41 anos, eu posso amamentar. Não é possível que meu ovário não vai funcionar. Me conta. Na verdade, você pode parir com 65, né? Eu posso parir com a água natural na água com 65, amamentar. Não é possível que eu não possa ovular. Ah, Flávia, me conta. Que negócio é esse? Que atraso é esse? Que eu não posso ovular com 40 anos, 45 anos? Me conta. Que atraso é esse a ideia da produção humana? Que negócio é esse? Que vai acabar meus óvulos? Eu não aceito isso, não. Pois é, não vai acabar não, já está acabando, tá? Já está acabando. Desde que a gente nasceu, já vai acabando. E a partir dos 35, vai acabando mais rapidamente ainda. Então, existe um descompasso entre o desenvolvimento social, o desenvolvimento da espécie humana em relação à tecnologia de tratamento e prevenção de doenças e o biológico. O que tem de pessoas num mundo estudando alguma forma realmente eficaz e segura de preservar a fertilidade, minha amiga, mas é assim, nossa, quem descobri... É a procura do câncer, todo mundo correndo atrás, né? Todo mundo correndo atrás. Claro que nós avançamos muito com relação a isso. Quando a gente pensa aí na década de 70, a gente não tinha... Mal, mal tinha anticoncepcional, né? O advento da pílula anticoncepcional foi em 1969. Então, do ponto de vista evolutivo, a gente está no ano 2021, é bem recente. Nós estamos falando aí de 50 anos, que é quase a nossa geração, né? Então, essa geração próxima a nossa e a que vem subsequentemente, aí vem os millennials, aí vão vindo todas as outras gerações, são gerações que aprenderam, principalmente a mulher, a entrar no mercado de trabalho, a ser competitiva, a acreditar que tem o controle de tudo, ou de quase tudo. E aí, não, eu vou fazer tal curso superior, não, vou fazer três graduações, não, vou fazer quatro MBAs, vou fazer dois doutorados, vou fazer... E depois eu penso nisso, de engravidar, isso aí é uma outra coisa, como você disse, eu estou aqui super atleta, eu faço crossfit, estou bem bacana, né? Minha pele cheia de repreendimento, fio de sustentação e tudo mais, né? Que pode acontecer. E aí, às vezes, a gente vai ter um susto. Por quê? É muito fácil, hoje, você não engravidar, né? Você ter o controle do não engravidar. Os métodos contraceptivos são métodos hoje muito seguros, práticos, você tem aí um leque grande de oportunidades, tem o preservativo masculino, preservativo feminino, anticoncepcional oral de baixa dosagem, injetável, adesivo, anel, vaginal, enfim, com baixíssima probabilidade de falha, a maioria deles, inclusive, se você quiser, nem menstrua, né? Que não combina com a vida moderna. Você fala assim, beleza, eu não quis engravidar quando eu não quis 100% de sucesso. Então, na hora que eu quiser engravidar, 100% também. E aí, tira, o contraceptivo, primeiro mês, tem relação, vem a menstruação. E aí, a mulher fica louca, fala, mas eu queria engravidar, quando eu não queria, eu consegui, foi 100%. Por que agora eu tenho problema? Porque agora eu quis engravidar e não consegui. E aí, às vezes, isso vai se repetindo e o nível de estresse e ansiedade dessa mulher é extremamente controladora, vai aumentando e ela vai lá na porta, assim, da reitoria da Universidade Federal, igual na época que a gente fez vestibular, e procura o nome nela na lista de aprovado vestibular e a minha amiga está aqui, a fulana está aqui e eu não estou. Qual é o meu problema? Então, o problema é que muitas vezes não existe problema. O problema é que a fertilidade, a taxa de fecundidade na espécie humana, ou seja, a probabilidade de um casal tendo relações sexuais frequentes, que são duas a três vezes por semana, engravidar, é em torno de 20%. Então, desses casais, 80% deles não vão engravidar no mês. Então, por isso, é preciso ter paciência e aguardar determinado período. Se a mulher tem menos de 35 anos, a gente orienta a aguardar um mês, e aí a gente também tem que ficar atento, porque muitas vezes esses casais extremamente competitivos têm pouca relação, moram em cidades diferentes, moram em países diferentes, não se encontram, porque um tem regime de plantão noturno, o outro diurno, e aí isso também vai complicando. Eu tive um casal, Kézia, esse foi muito interessante, o marido morava na África, e ia passar no Brasil, e eles se encontravam por seis meses, e ela tinha 39 anos. Então, você tem um fator geográfico, uma barreira geográfica. Então, é muito importante a gente ter tudo isso em mente, quando a gente está falando sobre engravidar ou não. Quando a mulher tem mais de 35 anos, a gente aguarda no máximo seis meses. E nesse caso, muitos pacientes vão precisar procurar um profissional, esse profissional vai avaliar se tem um fator ou não. A gente está falando aqui, não da infertilidade, nós estamos querendo conversar um pouco sobre a prevenção da infertilidade, que é uma linha de trabalho muito interessante, porque eu vejo muitas vezes o desgaste e o sofrimento que vem depois. O primeiro fato que é preciso ser considerado quando a gente está falando sobre prevenção da infertilidade, é se ter em mente que o planejamento reprodutivo, ele deve ser incluído no planejamento de vida da pessoa, do ser humano, em especial da mulher, que tem uma queda da fertilidade maior com o passar dos anos. Então, da mesma forma que você se planeja na carreira, eu quero fazer primeiro medicina, depois eu quero fazer residência do G.O., depois eu quero fazer residência de reprodução humana, depois eu quero fazer mestrado, nesse mesmo contexto e que você também faz, por exemplo, da sua vida financeira, ah, eu vou começar a pagar uma previdência privada com 22 anos, vou pagar 50 reais por mês, depois eu vou pagar, você vai planejando para ter uma aposentadoria lá na frente, é também importante fazer esse investimento de planejar, de pensar, de ter esse fator em mente, ainda, numa idade mais jovem, de preferência, começar a fazer essa reflexão entre os 25 e os 30 anos, pelo menos tendo esse fator em mente, de preferência, conversando com um profissional que não seja invasivo, nós não estamos falando aqui para indicar, por exemplo, congelamento de óvulos para todo mundo, não, de repente, é mesmo de estimular uma gravidez determinada da idade ou interromper, vamos supor, tá, você quer fazer o seu, a sua graduação, sua residência, ou não sua residência, peraí, mas será que esse filho não pode encaixar entre esse e esse passo? Né, porque muitas vezes, nesse planejamento, não, quer que seja assim, e incentra a vida como a gente quer, e, do ponto de vista reprodutivo, quando a gente empurra muito para a frente, a gente vai lidando com situações que trazem para a gente um risco maior da gente não conseguir realizar o sonho, que possa, porventura, mesmo que naquele momento você não perceba aquele sonho, mas é importante fazer essa reflexão, e também tudo fica mais caro, mais sofrido, mais complexo, porque o envelhecimento ovariano, como eu disse para você, minha amiga, ele já chegou, né, ele já chegou para mim muito mais do que para você, e hoje muito mais do que há seis meses atrás, então, quanto mais a gente posterga a reflexão sobre esse assunto, às vezes a gente deixa para tomar decisão quando não tem muita coisa a se fazer mais. Outra coisa que eu penso, você não me falasse isso, profissional de reprodução humana faz, é avaliar fatores de risco, se a mulher com 25 anos chega e conta assim, olha, mas desde os 12 quando eu menstruei, eu morro de cólica, então, peraí, vamos ver aqui se você tem endometriose, porque se você tem endometriose, vamos supor que você tem endometriose leve, diagnóstico endometriose, olha, hoje você tem endometriose leve, então, vamos engravidar logo, porque a endometriose leve hoje com 25 anos pode se tornar a endometriose grave com 35, e aí, como é que nós vamos ficar? Ou então, por exemplo, ah, eu tenho miominha, miominha com 25, 30, pode tomar mais miomas ou miomão mais pra frente, eu tenho alguma coisa, uma obstruçãozinha tubária, eu tenho uma hipertensãozinha arterial, eu tenho pequenas doenças podem se tornar grandes doenças, ou histórias familiares, né, Flávia? Então, esse aconselhamento, claro, qualquer mulher saudável, zero bala com 25, pode ter alguma doença, no ano que vem, né, mas eu acho que esse aconselhamento é essencial, gente. Muito interessante o que você está falando aí, e passou um filme aqui de umas 20 pacientes em comum que a gente teve aí, inclusive alguma que ainda você está até assistindo em andamento, né, você falou sobre miomas, sobre... porque dói tanto o meu coração, dói tanto quando a paciente chega lá e me conta essa história, se eu pudesse voltar no passado e te conhecesse lá naquela época e te falasse isso, você não chegar pra mim aqui hoje, porque quando chega a gente não pode mais e aí você tem que partir pra uma coisa que chama-se doação de óvulos, ovo doação, que tudo bem, ovo doação, pra quem não sabe, é quando você tem que pedir pra alguém um óvulo, porque o seu óvulo não tem mais óvulos ou você começa a não conseguir mais um filho com seus óvulos ou ter muitas perdas e aí você precisa de usar, então o seu filho não vai ter seu material genético. Então, você fala, poxa, mas se eu soubesse disso antes, eu tinha congelado meus óvulos, eu tinha engravidado antes, mas ninguém me contou, me contaram que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que fazer doutorado, o pós-doutorado, conhecer o mundo e ir pras galáxias. Isso que me ensinaram, eu sei, também me ensinaram isso. Por sorte, eu virei ginecologista, então eu sabia. Então, quando eu defendo, no dia que eu defendi meu mestrado, eu lembro que meu orientador, que foi o mês da Flá, falou assim, e aí, vamos pro doutorado? E eu falei assim, aham, peraí, eu falei pro meu marido e falei assim, vamos ali, tomar um vinho. Né, Flávia? Então, Tésia, eu comecei a tentar engravidar no final da minha residência de reprodução humana. Tamanho foi o impacto dos estudos, dos artigos e do aprofundamento da área na minha vida, na minha percepção. E olha como que é curioso, porque eu comecei a tentar engravidar em 2009, e eu engravidei no primeiro mês que eu tentei. Só que no meio do meu caminho, surgiram alguns empecilhos. essa primeira gravidez evoluiu pra um abortamento retido, que depois eu tive um segundo abortamento retido seis a oito meses depois, e aí a outra gravidez, que foi a gravidez da minha filha, Isabela, foi acontecer um ano depois, com muita influência do emocional, estresse de mestrado, medo de passar por abortamentos, por perdas, medo de perda, de sair da zona de conforto da minha vida ali que eu controlava, e uma série de pensamentos que eu tinha. E a Isabela foi nascer praticamente, foi 2009, ela nasceu em maio de 2011. Então, é muito interessante a gente ver, e nessa época eu era jovem, eu tinha, eu não tinha, tinha 30, 31 anos, o impacto da idade ainda não vinha. Imagina você se eu tivesse adiado esse meu projeto pra 38, 39, possivelmente eu não conseguiria, por quê? Esses dois anos e alguns, dois anos e meio, né, até o nascimento da minha filha, chegariam ali a 41, 42, e a chance de perda maior ainda em uma série de eventos. Então, olha como foi bacana e importante na minha vida pessoal enxergar o impacto da idade na vida reprodutiva. e a gente não se sentia nova. Você se sentia nova com 30? Eu não me sentia. Eu não sei, eu acho que a gente tinha um pouco mais de consciência, assim, não sei por que a gente é ginecologista, né? A gente se sentia velha, assim, eu me sentia assim, meu Deus, tá na hora, tá na hora, 30 anos, tá na hora, tá na hora. Eu acho que isso tem um pouco a ver com culpa disso que a gente tá falando, como você controla muito, na hora que inverte a chave, você fala assim, nossa, será que agora eu não vou conseguir porque eu controlei demais? Então, vem aquela angústia e aquela insegurança, né? Tipo assim, quem que você tá achando é o dono do mundo? Não é bem assim, né? E realmente, a gente vê que não é, né? 30 hoje, Flávia, 30 hoje, as pessoas estão correndo. Eu atendi uma, hoje, hoje mesmo, assim, atendi um paciente com 30 hoje, ela é paciente minha já desde os 28, né? Aí ela chegou, hoje com 30 eu pensei, né? Quem sabe, né? Eu sempre vou perguntando, e aí, como é que você tá? Você tá pensando já? Todo ano elas vêm e eu pergunto, como é que tá seu coração, seu sentimento em relação a filhos? Aí eu pensei, quem sabe já ela saiu, morou fora do país, fez curso fora, voltou, falei, às vezes bateu à vontade. Bateu não, bateu não, nem, acabei de chegar, tô agora reconstruindo aqui minha empresa, aqui no Brasil, mas eu penso em ter filhos um dia, não é uma coisa assim que eu isolei, não, eu ainda penso. Eu falei assim, ah, tá, falei, tá, né? 30 não, tá, tudo bem, 30, né? Tá bom, 30 tá com o tempo tranquilo pra você pensar ainda. E aí eu falei, olha, eu comecei com 30, mas as mulheres realmente hoje com 30 estão mais ou menos igual você, mas você tem que sentir seu coração, uma coisa muito do coração mesmo. depois que ela saiu, eu fiquei pensando, realmente, gente, é muito difícil hoje as mulheres que estão nessa vibe de empreendedorismo, de estudar, de carreira, parar e falar assim, vou parar, e eu falo muito com as pacientes, gente, não tem almoço grátis, não tem, não tem, você vai crescer menos na carreira por ser mulher, não tem jeito, você não vai ser igual um homem, abre a cabeça e aceita, você vai parar por um tempo, você vai trabalhar menos, estudar menos, produzir menos, se você quiser sentir este prazer que é a maternidade, porque maternidade é um prazer, ai, mas é trabalho, né? Ah, mas estudar não dá, trabalhar não dá, viajar, tudo dá trabalho, até transar dá, gente, tudo dá trabalho, mas são escolhas que você, o que que você quer, você quer ter família? Aí as pacientes falam assim, ah, mas menino pequeno, corre, faz cocô, enfio o dedo na tomada, vem cá, vai ficar a vida inteira enfiando o dedo na tomada? Não vai não, eles crescem, né Flávia? Ontem eu deitei aqui, com a dor de cabeça, cansada, estressada, aí meu filho de nove anos chegou pra mim e falou assim, mamãe, por que você tá assim, cansada, com dor de cabeça? Falei, ai Paulo, hoje lá na clínica, caiu um poste da energia, ficou sem energia elétrica, eu tive que desmarcar minhas pacientes, vou marcar tudo pra amanhã, não sei como que eu vou dar conta de atender as pacientes todas amanhã, não vou poder levar você nos seus compromissos de manhã, no judô, e tem o Estevam ainda, ele falou, mamãe, para de ser estressada, você é muito ansiosa, mamãe, amanhã é um novo dia, se preocupe com as coisas de hoje, por isso que você vive com enxaqueca, mamãe, eu olhei assim e falei, ei, ontem você tava chupando meus peitos aqui, em cima dessa cama, menino, e hoje você tá aqui me dando conselho? Então eu falei, gente, assim ó, e você construiu sua família, a sua família, que vai cuidar de... E tem uma outra coisa, né, Kézia, você tá falando aí da carreira da gente, mas eu vou te dar uma boa notícia, depois que a gente se torna mãe, aumenta as conexões cerebrais, e a plasticidade neural, então esse tempo que teoricamente você ficou ali, você sai muitas vezes, anos luz à frente, e consegue muitas vezes superar as expectativas, eu te falo, na minha carreira profissional, foi muito claro isso, o mundo de oportunidades se abriu, ah, não vou estudar mais, olha, depois dos meus dois filhos, eu já fiz uma pós-graduação em Instituto Senso, que é o meu doutorado, três pós-graduações na área de gestão, tô entrando na quarta agora, sendo delas, duas MBA, e tá fazendo uma, entrando uma agora, então, não existe isso, sabe, não existe isso, a gente vai aprendendo a administrar, né, hoje não é difícil, assim, a sua vida é corrida, é cheia de movimento, mas... claro, a gente, assim, eu trabalhava muito mais horas, em horas, contadas de horas, antes de ter filho, trabalhava 80, 100 horas por semana, eu brinco que eu tinha que marcar pra encontrar meu marido em casa, a gente passeava em casa, né, Flávia, a gente vinha em casa, de vez em quando, uma banha, trocar de roupa, hoje a gente tem que realmente morar em casa, a gente vem mais, a gente faz as refeições em casa, a gente tem que ter uma rotina mais regular, a gente tem... As crianças são a nossa vida, quando a gente vira mãe, a gente muda as prioridades, óbvio, mas são escolhas, então você tem que parar na sua... Eu quero ter família, eu quero ser sozinha no mundo, eu e meu parceiro, pra onde eu quero ir nessa vida, né, Flávia, o que eu quero? Então, assim, não é ter filho, não é só mais uma coisa, assim, um produto que você compra e põe na prateleira da sua vida, é a mudança de rumo da sua vida, né, As mulheres têm que começar a pensar isso lá na adolescência, quando elas escolham a sua carreira, quero ser médica, engenheira, advogada, empreendedora, administradora, gamer, que agora meu filho inventou que ele quer ser gamer, né, eu quero ser gamer, quero fazer games, se você quiser ser gamer, como é que é uma mãe gamer? E aí, assim, eu penso assim, as pessoas não pensam nisso, eu não pensava não, falei com o paciente hoje, meu Deus, se falasse comigo na residência, que eu ser mãe, eu infartava, imagina chorando na minha cabeça, só que, assim, a qualquer momento, um bebê chorando na sua cabeça, não é agradável, é difícil, gente, e vai ter momentos difíceis da maternidade, sempre, sempre, igual hoje, daqui a pouco meus pais vão estar idosos, nós temos os direitos, né, os direitos, então, a licença maternidade, né, a licença, na escola também, os direitos escolares, enfim, a gente tem que aprender a usufruir mais dos direitos, né, a entender essas conquistas da cidadania. E se organizar, né, Flávia? Essa coisa de se organizar, então, a mulher tem que pensar assim, ah, eu quero ganhar, sei lá, 10 mil pra ter um filho, mas aí você não vai ter um filho, então ganha 5, e tem um filho, porque, às vezes, você ganhou 10 mil, mas aí você não consegue o filho mais, quando você ganhou 10 mil, gastou 9, com tratamento de reprodução humana, então, ganha 5, tem o bebê de maneira espontânea, e gasta o 5 depois com felicidade. A reflexão da reprodução, ela é muito complexa, né, eu acho que a primeira coisa, e isso foi muito interessante nas minhas gravidezes, porque eu fiz psicoterapia, quando eu tive as minhas perdas, e uma das primeiras falas que a minha psicoterapeuta teve, eu nunca mais vou esquecer, ela falou assim, na primeira consulta, você vai fazer a sua agenda, e vai trazer pra mim na próxima consulta. Anota sua grade, e traz pra mim na próxima consulta. Aí eu cheguei, ela falou assim, ela falou assim, aonde você pretende encaixar seu filho aqui? Né? Cadê o espaço do filho aqui? Você abriu espaço na sua vida, pro filho entrar? E é isso que você falou, aí eu observei que eu trabalhava, e que ainda tem isso, igual a gente comentou, nem encontra com marido, né, como é que você vai engravidar ainda por cima? Precisa, né, o WhatsApp não resolve esse problema, ainda. Não. Resolva, né, alguma coisa, transfere dinheiro, mas gametas ainda não. Então, é muito importante. Mas aí, Flávio, vamos lá, que as mulheres estão querendo saber o seguinte. Então, doutora Flávio, eu tô aqui com 32 anos, vou dosar meu hormônio antimileriano, AMH, que o povo só fala nisso, AMH! Hoje me ligou uma, doutora Kézia, meu AMH, em outubro, tava 1.2. Aí, doutora Kézia, eu usei biotina, pro cabelo. E agora, meu AMH tá 0,25. Foi a biotina? Me conta, Flávio, esse negócio do AMH aí. Então, a primeira coisa é a seguinte, que é, os marcadores de reserva ovariana, que são três que eu vou citar aqui, principais, o hormônio antimileriano, o até mesmo o FSH, é o mais antigo, mas que a gente utiliza ainda, e a contagem de folículos antrais, eles têm valor, pra predizer reserva ovariana em casais, em pessoas que têm infertilidade. Então, por exemplo, eu vou submeter um casal a um tratamento, eu quero ver se a chance é maior, se é menor, qual que é o prognóstico. Agora, pra seguir, pra prevenir, não é rastreamento igual uma mamografia, tá? Então, eu vou rastrear aqui, na hora que der isso, eu resolvo engravidar. Não tem esse valor. Os ensaios, ensaios, eles variam muito, de um laboratório pro outro, de um kit pro outro, e nós não tínhamos relações muito claras, assim, vamos supor, eu vou te dizer que uma pessoa, uma mulher que tem uma AMH de 3, ela tem uma chance maior ou menor do que uma de AMH de 5? Depende, sabe? São vários fatores que influenciam isso. idade, nível de estresse, frequência de intercurso sexual, aspectos gerais de saúde, é tabagista, não é, ovula, não ovula. Então, se você quer fazer uma avaliação de fertilidade, é difícil fazer isso. Até pra um profissional, é difícil. A gente consegue falar assim, hoje os seus parâmetros de fertilidade estão ok, mas quanto tempo vai estar ok e quanto tempo você pode esperar, a gente não tem isso. Mas a gente tem, igual você falou, alguns elementos, ah, minha mãe teve menopausa aos 30 anos, opa, peraí, então nós vamos ficar mais atentos ainda, porque você tem um fator de risco pra menopausa precoce, então nós não vamos ficar esperando muito tempo. Vamos engravidar, não tem jeito, vamos preservar ovum. Então a gente tem um conjunto de elementos que a gente pode colocar em algoritmos e esses algoritmos nos orientar nas condutas. Então, não é matemático, sabe, não tem um programinha assim que, Flávia, me passa o aplicativo pra Kézia, que eu vou fazer na minha sala aqui. Não, ele é um olho no olho, ele é uma coleta de informações da história, daquele casal, daquele indivíduo, daquela mulher, daquele, da história familiar e complementado por uma propedeutica, direcionado por essa história, vai nos ajudar a tomar decisões que tenham maior ou menor assertividade. então é isso que é uma avaliação da fertilidade, mas não existe um único fator isolado que possa predizer tempo de gravidez, se vai entrar na menopausa, tempo que vai entrar na menopausa ou não. Então, assim, eu sei que tem colegas aí na internet da área reprodutiva, inclusive, colocando tabelinha de AMH com a idade e mandando paciente para a FIFI sem nem tentar engravidar. Calma, gente, calma. Não procurem chifre em cabeça de cavalo. Você quer uma orientação, você tem uma certa dúvida sobre a questão reprodutiva, é igual a gente está falando, você quer fazer o seu pé de meia para a sua aposentadoria, você vai procurar um consultor financeiro, mas a primeira coisa que você faz é o seguinte, ele é confiável, eu posso abrir o leque para ele, do que eu tenho, ou ele vai direcionar para uma coisa que a cota dele é maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso, foi procurar um aconselhamento com parâmetros cientificamente respaldados para a tomada de decisão. eu quero dizer o seguinte, que o hormônio antimileriano, gente, para ficar claro para vocês aqui, não é um marcador direto da sua reserva ovariana, ok? Então, mulheres, fica muito claro para vocês que você deve procurar um especialista em produção humana e primeiro que fique muito claro para vocês que é uma coisa que eu já tenho falado aqui, né, nós ginecologistas que defendemos que as intervenções no parto só devem ser feitas quando necessário. também defendemos que as intervenções na reprodução só devem ser feitas quando necessárias, por isso que cada vez mais nós ginecologistas que trabalhamos com parto respeitoso, estamos também nos associando a especialistas em reprodução humana que trabalham também com essa linha de reprodução humana respeitosa, porque eu também entendo que você interferir na reprodução humana quando não é necessário é desrespeitoso. Eu entendo que você começar a fazer fertilização in vitro em casais que podem engravidar espontaneamente, eu acho que isso é desrespeitoso. Então, quando você manipula dados de laboratório para fazer tratamento de reprodução, para mim, é a mesma coisa que você falar assim, ah, o cordão tem rolado do pescoço, vamos para a cesárea. Então, da mesma maneira... Eu me pergunto, qual que é o impacto na mente de uma mulher, se você, você, Kese, falar para ela assim, você não consegue ter um parto normal? Nossa, a mulher vai se sentir incapaz, muitas mulheres sentem menos mulher, a mulher se sente frustrada, né, assim, poxa, por que eu não consigo? A mesma coisa de uma mulher que você chega e fala assim, olha, você não pode engravidar, você é infértil. Então, assim, esses exames, gente, não são... Você está com a barriga colada dessa barriga que você me contou no início. É, está com a barriga colada, está com o pus aí, colou suas trompas. Então, você imagina que esses exames, eles não são interpretados de maneira banal como está acontecendo aí, as pessoas estão falando na internet. Eu falo muito isso nos pacientes, cuidado com essas tabelinhas de ANH, essas tabelinhas de FSH, essas coisas que estão rolando aí na internet, porque não é assim esse algoritmo que vocês estão achando. Procurem um profissional sério, um profissional que não está aqui só para fazer fertilização in vitro em todo mundo. A gente brinca que assim como tem os profissionais cesaristas, tem também os in vitristas que estão, de repente, só querendo fazer fertilização in vitro. Né? Ah, mas também assim como a mulher escolhe cesárea, é direito dela escolher ter o filho com FIV, não quer mais engravidar transando. Gente, então agora nós estamos caindo aqui numa nova discussão, né? Vamos fazer os bebês só de proveita, não vamos mais fazer os bebês com sexo, com amor. Então, Flávio, vamos fazer outra live aqui depois. Mas a gente continua defendendo que para os casais que podem engravidar fazendo amor, a gente defende que se engravide fazendo amor e que o tratamento venha para quem realmente precisa. Então, não faça os exames e não se autodiagnostique. procure um profissional sério que realmente vai indicar tratamentos, exames e procedimentos necessários, ok? Fica a dica, fica o recado. E é muito interessante a gente falar que muitas vezes a gente acaba sofrendo sem necessidade. Porque... Sofrer medo enorme. É sofrer por antecipação. Ah, eu vou me preparar porque se eu tiver um câncer de mama, quando eu receber o diagnóstico de câncer de mama, eu estou preparada. Peraí, ninguém nunca está preparado. E para que você está trazendo esse problema para a sua vida num momento em que ele não faz parte? Se fizer um dia, no momento que fizer, você vai fazer seus preventivos, os rastreamentos, vai ter uma dieta saudável, vai fazer atividade física, evitar cigarro, tudo que é fator de risco. Mas, os problemas que vão aparecer na sua vida, não adianta. Isso é muito típico da sociedade atual. Eu vou me preparar porque quando acontecer, a gente não está preparado. Preparado é amadurecer, é viver intensamente o momento. Então, eu tenho muito medo da minha mãe morrer. Então, eu vou já me preparar a me emocionar porque quando... Não, não vai estar preparado. Vive intensamente enquanto está aqui, tira foto, viaja, curte. É isso que a gente tem que fazer. Então, essa discussão é muito rica, ela vai muito além da medicina, da Iglesia. Muito, muito. Então, assim, acho que muita gente deve ter entrado na LAC, eu vou lá para entrar, para ver quanto que tem que ser o hormônio antimileriano para a gente fazer feed. Quando, se meu hormônio antimileriano vai dar, quanto se eu tenho que engravidar logo, se eu posso esperar um ano, dois anos? Eu acho assim, o que é essa? Meu antimileriano deu um e meio, eu engravido agora ou ano que vem? Gente, não é assim. Não é assim, tá? Não é assim. Então, eu quero que vocês entendam isso e que vocês realmente procurem um profissional que vai gastar uma hora e meia conversando com vocês, que vocês vão voltar, trazer o marido, vão refletir, a gente tem chamado isso de coaching reprodutivo, muito mais do que apenas uma consulta, é te ouvir, te levar, refletir, te encaminhar para terapia, porque formação de família é o que fala, Cláudio fala, é muito mais do que um beta-HCG. Ontem eu telefonei para a paciente que eu fiz cesariana na quarta-feira e ela me agradeceu tanto, ela falou assim, Késia, eu nunca imaginei que eu fosse receber o que eu recebia de você, porque eu te procurei para ter um parto normal e eu no final nem parto normal tive, mas eu recebi muito mais do que isso, muito carinho, muito apoio, uma cesariana linda, respeitosa, como eu nunca imaginei que existisse. Eu falei, olha, mas que bom, porque o que eu ofereço não é parto normal, o que eu ofereço é apoio para você se tornar mãe, esse que é o meu objetivo, apoio para você construir sua família. A gente está aqui no Instituto Vila Mil, a nossa missão é nascer e crescer com afeto, a nossa missão é formar famílias saudáveis desde o ventre, claro que passando pelo que é mais saudável para vocês. Se o parto normal for o melhor caminho, nós vamos lutar até o fim pelo parto normal. Se a gravidez espontânea for o melhor caminho, nós vamos lutar até o fim pela gravidez espontânea. Se for necessário, nós vamos oferecer o tratamento mais complexo de reprodução humana e a cirurgia mais complexa para os seus filhos nascerem. Mas nós queremos salvo nada. Eu acho que é muito bacana que é esse que você está dizendo aí, e que eu acho que é ímpar é o seguinte, eu falo isso com os meus pacientes, eu estou do seu lado para tudo. A gente está junto para tudo. Ninguém está dizendo que esses caminhos são fáceis. Às vezes, nós temos aí alguns obstáculos, algumas intempéries, e é aí que faz diferença mesmo o coach. Caiu, tropeçou, você está numa corrida de atletismo, imagina o seu treinador virar as costas para você e falar você é fraco. Não, me dá a mão, tira a poeira do joelho, levanta, levanta e confia que você vai conseguir. Então, a gente está aqui quantas vezes, porque a vida é assim, existem os limites biológicos, existem os limites de tecnologia, existem várias limitações que longe de nós sermos soberanos nos resultados dos nossos tratamentos como a gente que gostaria de ser, mas a gente está ali para acolher o paciente e participar da vida dele num momento difícil, acolher, oferecer o ombro amigo e num momento de alegria, confraternizar e compartilhar também das vitórias. Então, acho que esse é um ponto muito forte que eu sempre deixo claro para o paciente. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não conseguiram realizar o sonho de uma forma e são grandes amigos meus. Por quê? Porque existe uma relação transparente, respeitosa e de acolhimento mesmo. Então, esse é um diferencial que eu sinto, inclusive, muito prazer de trabalhar no Instituto Vila Nú, é onde eu tenho a liberdade de executar esse trabalho ético, de transparência, com muita liberdade e é assim que a gente continua. É assim que o time faz. Como você está dizendo aí da Cesareana, o nascimento é o evento. A gente vai fazer a condução da forma mais leve possível. Agora, o desfecho, ele não está totalmente na mão. Não é controlável. Não é controlável. Tem uma mensagem pra você aqui, Flávia, de uma pessoa que eu sei que é sua ex-aluna da faculdade. Michelle Franklin, doutora Flávia, sempre muito ética e profissional, live muito informativa e necessária para a área da reprodução. Parabéns, Flávia. Obrigada, Michelle. Um abração pra você. Está aí pelo mundo, né? Está. Ela está aí, ela tem vontade de fazer geórdia, formou. e a pouco a gente recolhe ela também. Olha, a gente está chegando ao final, gente. A gente tem que terminar, senão o Instagram corta a gente. Daqui a pouco. Já são nove horas. Eu queria agradecer a todos, agradecer muito a Flávia, sim. Sempre as nossas lives, né, Flávia? São muito ricas. A gente quer continuar falando aqui. Eu queria deixar um recadinho agora e o seguinte, Kézia. Como a gente começou falando da pandemia, eu gostaria de falar. Gente, agora praticamente toda a população do Brasil adulta teve acesso à vacinação. Quem não teve vai ter, aqui em Belo Horizonte especificamente, nesse mês. Então, a gente está nos últimos meses fechando aí. Então, não deixem esse assunto em segundo plano, né? Tenham isso em mente para que depois a gente não arrependa. Qualquer coisa, nós estamos lá no Instituto Vila Mil para bater um papo, para ouvir, para ajudar no aconselhamento de forma muito ética e respeitosa. Isso mesmo. Então, boa noite a todos. Convido vocês já para a semana que vem uma live muito interessante, tá? Sobre laser vaginal, como a médica está chegando para fazer laser vaginal lá na Vila. Tá? Surpresa. Beijo, Flávia. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.